A paz, meus irmãos, bom dia. Eu sou a pastora Eliane e venho trazer, nesta manhã, uma palavra do Senhor para meditarmos. E ela está em Eclesiastes 3, 3.1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Sim. Então, parece simples nós falarmos que há um tempo determinado. E a nossa meditação hoje é sobre esse tempo. É o tempo de Deus, o nosso tempo. Então, o tempo de Deus, nós sabemos que Ele é perfeito. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. As coisas, tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que Ele nos promete, Ele cumpre no tempo determinado por Ele. E nisso há um tempo de espera na nossa parte. O Senhor nos promete. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor algumas coisas. Nós colocamos, fazemos um rascunho, desenhamos, temos nossos planos, os nossos projetos. Eu vou construir, eu vou fazer, eu vou... Nós sempre temos sonhos, somos movidos assim, né? De sonhos em sonhos e projetos. E tudo colocamos nas mãos do Senhor. E em nosso tempo, nós queremos ali programar, nós queremos desenhar e falar, vou começar, vou... Aí nós damos uma data de início para tudo aquilo. Só que muitas vezes nós esquecemos que há o tempo de Deus. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos renova, para que possamos realizar todas as coisas. Tanto dentro da sua obra da casa de Deus, como na nossa vida secular. Só que há um tempo, um tempo para todas as coisas. E muitas vezes temos a dificuldade de nos ajustarmos o nosso tempo ao tempo de Deus. Há coisas, há sonhos que nós conseguimos realizar em questão de dias, de horas. Nós oramos ao Senhor e dali a poucos dias está tudo começando, está tudo realizado. Está ficando muitas vezes algumas coisas prontas em poucos dias. Algumas coisas não. Exigem, tem a necessidade de um tempo de dias, de meses e às vezes de ano. Um projeto maior, um projeto longo, que interfere em muitas vidas. Então, nesta manhã, nós vamos parar para pensar como tem sido o tempo de Deus. Com o que nós temos aguardado, esse tempo de Deus. E vamos orar, nesta manhã, a uma palavra que, como eu costumo dizer, às vezes é tão simples. Hoje nós lemos o tempo de Deus, mas a hora que nós vamos viver esse tempo. Como que nós vamos, ao tempo de nascer, ao tempo de morrer. Ao tempo de rir, ao tempo de chorar. Ao tempo de paz, de amor, mas ao tempo de guerra. Ao tempo de aborrecimento, de perdas. Ao tempo de choro. E todos os tempos, né? Cada tempo é necessário. E em cada projeto, em cada dia. Muitas vezes, no mesmo dia, nós vivemos todas essas situações. Aquela manhã gostosa, de paz e amor, tudo tranquilo. Quando é a tarde, já há uma reviravolta. Vem uma novidade sobre a nossa vida. Uma mudança de circunstâncias. Uma mudança de planos. E aí, que nós, que o Senhor quer ver como nós agimos. Como nós reagimos. A cada tempo. As fases são necessárias. Elas são importantes. E o melhor de tudo, é que em todas elas, o Senhor está conosco ali. Um amigo fiel. Que não desiste de nós. Em todo o tempo, ele está ao nosso lado. Amém? E vamos orar, então. Nessa manhã, pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Para passar por todas as fases. Porque elas são necessárias em nossas vidas. Pai, nesta manhã, nós queremos te agradecer. Por todas as coisas. Porque nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Mas em todo o tempo, nós temos momento de paz, de amor, de dor. Tudo é necessário. Todas as fases, todas as circunstâncias fazem parte da nossa vida. E o que nós pedimos nessa manhã, que o Senhor, em todas as fases da nossa vida, em todos os tempos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ensinar a passar todos eles. Porque não tem como evitar, eles são necessários. Mas nós sabemos que somente o Senhor pode nos estruturar. Somente o Senhor pode nos socorrer. No momento de angústia, só o Senhor é o nosso refrigério, só o Senhor é o nosso refúgio. Só o Senhor tem uma palavra de vida maravilhosa para cada tempo em que passamos. Senhor, que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos discernimento e entendimento para fazermos, para realizarmos o melhor em cada circunstância, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu venho lhe pedir nesta manhã, Senhor. A minha oração nesta manhã é que nós possamos viver da melhor maneira possível, cada tempo estabelecido pelo Senhor. Que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça. O Senhor ande conosco em cada tempo para a honra e glória do Senhor. Grandes coisas nós vamos testemunhar em Tua casa, em nome de Jesus.